O verão é a estação mais chuvosa do ano, todo mundo sabe. Mas especificamente neste verão, as tempestades viraram rotina no Brasil. Lide tanta chuva assim, é normal? Boa noite, querida. Boa noite, Cris. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Olha, é normal nesta época, sim, chuva mais intensa, especialmente no sudeste e no centro-oeste. Mas, por causa do laninha, a quantidade de água superou a média. Este mês, toda essa área azul aqui do mapa já registrou mais do que o dobro do esperado. E vem mais chuva no fim de semana. Aquele corredor de umidade segue paradinho entre o sudeste e o norte do país. E, para completar, ali no oceano temos uma frente fria. Mais cedo, a prefeitura de Manhoaçu abriu as comportas da represa do Ricardo na zona da Mata Mineira. A água transbordou o rio que corta a cidade e alagou a região ribeirinha. Em Orizânia, o rio Carangola também não doa a cidade. Bombeiros, levando uma caixa térmica com vacinas, foram resgatados por uma retroescavadeira. A prefeitura só não confirmou se são doses contra a Covid-19. Há chance de novos deslizamentos e alagamentos do Espírito Santo até Goiás. E em Rondônia, no Acre, Pará e também no Tocantins, podem ocorrer novos transbordamentos. No sul, o ar seco mantém o tempo firme. Nada de chuva também lá no interior do Nordeste. Neste sábado, em Porto Alegre, máxima de 30 graus. No Rio de Janeiro, faz até 28. Em São Paulo, aquela chuva isolada e só à tarde mesmo, com máxima de 28 graus. Cris, bom fim de semana. Cris. Obrigado.